Muito boa tarde telespectadores, boa tarde Joãozinho Maradona. Estamos aqui mais uma vez na Baixa da Cidade, propriamente no Estado dos Coqueiros, para acompanhar este grande jogo entre a Matilha Futebol Clube e o Gozo Futebol Clube, referente à quinta jornada da Liga Provincial de Luanda. Vamos então às constituições das duas equipas. O Gozo Futebol Clube vai sair com Yuri Abaliza, Peloi, Manucho, Rafa, Malamba, Cotinho, Kikas, Simão, Miguel, José e o craque Quinanga. Enquanto que a equipa Matilha Futebol Clube vai sair com Dito Tala entre os postos, Gaulé, Nelo, Pena, Shaquilson, Toy, Beto, Agugu, Lau, Ibra e o Matador Felipe. Joga Matilha com Felipe, Felipe para o Ibra, Ibra recua para o capitão Beto, Beto sem saída, joga com Dito, Dito recomeça a jogada com Shaquilson lateral direito, jogou de novo com Beto, Beto, perdeu a bola, atenção, é o Gelson, é o Gelson com Cotinho, Cotinho partiu para cima, tirou primeiro, segundo, terceiro, remate ao lado do Jonsinho Maradona, logo nos primeiros minutos do jogo, que jogaço. TV Belas, juntos criamos a nossa história.